Bom, vamos dar algumas dicas sobre o assunto do amor romântico. Nós temos alguns filmes que podemos aproveitar. A história de Adele H., Adele filha de Fitorugo, e ela tem um breve relacionamento com um oficial e ali ela passa a persegui-lo. Eu não vou contar tudo, vocês não vão perder o gosto de assistir um filme de Truffaut, e um filme que vai acrescentar bastante, inclusive pelo cenário histórico. Conhecer um pouquinho da filha do Victorugo é sempre um prazer. Outro texto que esse sim é de autor desconhecido, chama Cartas Portuguesas. São cartas de uma freira a um amor platônico. São cartas de amor visceral e de muito sofrimento também. Porque são cartas não correspondidas, é um amor não correspondido. Muito interessante. E depois, no outro filme francês, que é com Amélie Poulain, aquela moça que fez a história de Amélie Poulain, muito interessante. É a história de uma mulher que ela se apaixona de uma maneira completamente obsessiva. Então, é um filme que merece também uma atenção muito especial. E ele fala do amor como loucura. A la folie panetou. Então, é interessante. Assistam, que também vai contribuir bastante. 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 Assistam, que também vai contribuir bastante.